Esse é o cabo do monitor, essa saída se chama VGA, não dá pra ver muito, mas tem furinhos. Aqui, ó, eu coloco, tá nessa saídinha aqui do note, ó, entrada, aliás, a tela tá ali, ó. Ok, e aqui como ele já tá configurado, ela já entrou, tá ali essa tela do Skype, mas quando você não é no caso, é a mesma coisa quando você faz pra ativar pro projetor, assim, quando você põe no projetor, você vem aqui, ó, área de trabalho, propriedades de vídeo, aí você vai em configurações, putz, dá uma aposta. Essa primeira número 1 é a tela do seu computador, né, no caso aqui do note. Você configura a resolução dela, que no caso é 1280x800, e depois você clica nessa, você clica o botão, ela vai tá meio esquisita como se não tivesse se ativado, você clica o botão direito, você clica em anexado pra ativar ela, e ajusta a resolução dela. Então, no caso, esse monitor é 724x768, e dá ok. E daí vai ativar, daí o mouse passa pra cá, pra lá, puxa a tela do Skype, vem pra cá, volta pra lá, posso usar dois programas ao mesmo tempo, aqui o Opera e aqui o Skype. Olha que legal, aqui eu ativo... cadê o... aqui tá o Skype, eu clico, fecho aqui, ó, eu aperto aqui, ele some lá, aparece lá, e assim vai, assim, bem fácil, né, não repara na bagunça só, tá? Tchau, tchau.